Galera, comecem a procurar o caminho pra casa. Nossa, olha só isso, April. Incrível, é muito bonito. Saca só isso, ruiva. Somos nós. Por que nós parecemos manés? Essa aí era pra ser a April? Gostei desse macacão. Galera, olhem. Eu acho que é... a dimensão X. O lar dos Crang. Santa Tartaruga, que lugar estranho. Por hora, nós celebramos. É, é hora de uma pizza. Então, pra onde acham que a minhaca Crang foi, afinal? Ei, estão vendo isso? Ah, caras, uma minhocona enorme. Totalmente mundo bizarro. Aposto que o louco do Destruidor e os Crang estão por trás disso. Sabe o que isso quer dizer, não é, Leonardo? Vamos acabar com essa minhoca e depois pedimos pizza. É, poder das tartarugas. Cala a banca! Cala a banca! Cala a banca! Cala a banca! Cala a banca!